Galera, tô passando aqui pra dar um feedback a vocês que chegamos aqui ontem, descansamos, conseguimos respirar um pouco, estamos aqui nos Emirados Árabes e vinhamos conhecer essa cultura maravilhosa onde muitos artistas já passaram por aqui e a galera fala muito bem desse país. Claro que cada país tem sua regra, tem sua cultura e viemos conhecer um pouco dela, a gente vai hoje conhecer alguns pontos turísticos, conhecer um pouco da comida típica daqui, espero que vocês acompanhem um pouco dessa nossa viagem que a gente vai fazer, que a gente tá fazendo no caso e que vocês gostem dos posts que a gente vai fazer aí e que vocês curtam, comentem, compartilhem bastante conosco o que vocês acharam, dê seus palpites, suas opiniões e estamos aqui pra conhecer um pouco dessa cultura maravilhosa, tá bom? E logo logo já estaremos saindo daqui do hotel e se dirigindo já ao centro da cidade, onde a gente vai conhecer um pouco como funciona aqui os Emirados Árabes, as principais regras, as vestimentas adequadas pra se utilizar em lugares, é tudo.